Música Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu creio que tá tudo bem com vocês também. Mas vamos lá numa receitinha? Bora! Mas antes de entrar na receitinha, deixa o like de vocês. Compartilha. Mas vamos lá? Bora! Olha, meus amores. Olha, aqui tá a banana. Não pode partir ela muito fina. Eu só parti no meio. Ela é pequenininha. Pode ser qualquer banana, Dona Áurea? Pode ser. Eu só não boto aquelas bananas muito maduras pra não te esmochar e pra não quebrar, né? Quantas bananas a senhora tá usando, Dona Áurea? Tenho oito pequenininhas. Oito pequenininhas. Minhas irmãs, aqui nessa panela eu vou começar com meia xícara de açúcar. Pode ser o açúcar que você quiser. Vou deixar o fogo bem baixinho e vou começar a mexer esse açúcar, tá? O açúcar vai ficar nesse jeito aqui que vocês estão vendo, mas esse açúcar vai derreter, tá? Por isso que o fogo tá baixo, pra não queimar o seu açúcar. E aí você vai mexendo até virar a calda que vocês vão ver o ponto. Tá? Uma colher de manteiga. Olha, apaguei o fogo. Fica nessa cozinha assim, tá? Uma colher de manteiga. Uma caixinha de creme de leite. Acendeu o fogo baixinho. Bem baixinho. E agora eu vou arrumar essas minhas bananas aqui, pra elas ficarem bem maciazinhas. Amém, irmão? Amém! Vou tirar essa açúcar aqui. Fogo baixo. Vamos deixar ela aqui no foguinho bem baixinho, olha. Ela é uma cor tão bonita. Isso. E agora eu vou fazer a segunda etapazinha dela e rápido. Aqui, pessoal, a dona Áurea tem nessa xícara um sachêzinho daquela gelatina e color, né, dona Áurea? Mostra aqui pro pessoal. Ela botou um sachêzinho e cinco colheres de água e vai botar ali no micro-onda por 15 segundos, pra poder derreter, porque vai na nossa segunda parte da sobremesa. Vamos para a segunda fase da receita. Pessoal, no liquidificador, coloque meia caixinha de leite condensado. Agora, pessoal, vamos adicionar aqui no liquidificador 150 ml de leite, temperatura ambiente. Agora, também, no liquidificador vai ser adicionado uma caixinha de creme de leite. Agora, meus amores, a próxima etapa é um copinho desse completo de querrequeijão cremoso. Esse copinho tem 200 gramas e vai todo esse copinho aqui no nosso creme no liquidificador. Amores, aqui está a gelatina derretida. Vocês têm que bater com ele ligado, tá? Olha aqui, meus amores. Sem quebrar elas. Meus amores, olha como é que eu estou arrumando as bananas. Tem que ser arrumada assim, tá? Tá? Tá vendo como é que eu botei? Eu botei um pouco do creme, deixei sobrar um pouco do creme, porque eu vou precisar no final. Agora, eu vou pegar esse creme, eu vou entornar esse creme aqui. Ele vai para a geladeira, para depois da geladeira, eu pegar esse pouco de creme e botar por cima. Leva para a geladeira. Tchau! Oi, meus amores. Vamos fechar o nosso vídeo? Vamos terminar a nossa sobremesa de banana? Bora! Esse cremezinho aqui, botei um pouco embaixo, fiz o outro, botei em cima. Esse aqui é para ir só um pouquinho por cima. Não é para ir muito, só um pouquinho. Ó. Só um pouquinho. Depois dele geladinho, tá? Que é para não afundar. Viu? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto